Tá bom mãe? Deus abençoe, tá? Deus abençoe, fica tranquila E agora a gente vai poder fazer alguma coisa por ela E a mãe? A mãe tá chorando Muito sofrimento, né mãe? Mas tudo tem sua hora, tá mãe? O que é que vem na surpresa? Eu recebi aqui, nessa encomenda Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Laurindo Sitak, eu sou o canal África Lândia Aqui, onde você descobre o mundo à distância de um clique Então amigos, estou aqui, na verdade, primeiramente para agradecer A todo o apoio, a todo o suporte que os amigos têm dado aqui Praticamente no canal Eu sou muito gratos pessoal Muito, mas muito gratos mesmo Lembrando pessoal, que para quem não é inscrito no canal Se inscreva, ativa o sininho Para não perder as próximas notificações Porque fazendo isso você estará nos ajudando bastante Sobre atualizações, sobre diversos assuntos Eu sento aqui para falarmos um pouquinho sobre o caso da menina Dina E eu vou trazer atualizações dentro desse vídeo Como é que a Dina está, o processo todo Como é que ela foi recebida Tanto que temos o vídeo que acabamos de receber Eu vou mostrar para os amigos Saber como é que foi o contato dela com a missionária Fabiana A equipe da ONG Atos Como é que foi esse contato todo Antes que eu comece, na verdade, a entrar nesse vídeo Eu quero agradecer de maneira especial Ontem ou antes de ontem, se bem me lembro Eu recebi um telefonema dos Correios de Angola Fazer entregue aqui Essa doação E quando eu fui para lá Eles disseram que Estava em nome da minha mãe Mas meteram o meu número Que é Janete Rosa Colenha Não sei, pessoal Quem fez essa doação Mas eu quero de coração agradecer Imensamente Agradecer, pessoal Pela pessoa que enviou essa oferta para mim Pessoal, vocês não imaginam A minha, mas a minha alegria Eu estou aqui, estupefato Estou aqui, bem admirado Com essa surpresa grande O que é que vem na surpresa? Eu recebi aqui Nessa encomenda Temos aqui um relógio, né Pessoal, um relógio Conforme vocês veem aqui Deixa eu mostrar para os amigos Um relógio Eu recebi aqui um relógio A marca do relógio é Não consigo ler, mas Esse aqui, o relógio está muito Está aqui até selado Ainda não abri, não usei Está aqui, pessoal Muito, muito obrigado E veio aqui também Esse cordãozinho, né Não sei se é pulseira ou cordãozinho Os amigos veem aqui Deixa eu mostrar bem aqui Então Não sei se os amigos conseguem ver Parece ser um cordão Uma pulseirazinha Deixa eu abrir Para vermos Acho que ele vem assim como um conjunto Por que que eu digo? É em função da cor branca Que tem aqui no coração dele Ok, tem aqui uma cor branca Então presumo que Esse aqui é um kit completo Então, amigos, muito obrigado A pessoa que fez essa doação de coração Muito obrigado Quem fez essa oferta Obrigado mesmo Um beijo grande para si Amigos A primeira vez quando a Dina foi Estava para viajar Nós tivemos muitos embaraços Na viagem Tanto que a viagem da Dina Foi adiada Duas vezes Não, uma vez Foi adiada E na segunda Conseguiram viajar Mas também Sobre muitas complicações E... Mas graças a Deus Nela conseguiu viajar Porque tratamos todo o documento Que era necessário tratar Depois Que cancelaram o voo Tínhamos que ir lá na agência Para explicar o motivo Essas coisinhas todas Depois eles pediram um documento Que quem podia dar Era a mãe da Dina Que estava em Luanda Então O Gabriel Do canal Amigos da Comunidade Que deu um grande suporte Levou A mãe da menina Dina Para os locais próprios Para tratar aquele documento Enveram-nos em PDF Nós imprimimos E levamos Só assim Conseguimos na verdade Fazer essa surpresa maior Que é a viagem A viagem foi Graças a Deus Foi mil maravilhas E depois Depois da viagem Eles chegaram na casa Do Gabriel Do Gabriel Estão lá hospedados Junto ao Gideão E a mãe da menina E a menina também A mãe da menina E mais uma criancinha Que é a irmã da Dina Ficou porque está se amamentada Porque não consegue ficar Sem o leite materno Nesse momento Porque está em uma idade Muito pequena Então ela tem que estar Junto à mãe Então elas foram lá Depois de estar lá O Gabriel Enviou-nos mensagens Dizendo que a viagem Foi um sucesso Dia seguinte Eu entrei em contato A missionária A pastora Fabiana E eu expliquei Que a Dina já estava lá E ela disse Nossa, muito obrigado Agora eu preciso Do contato Da casa onde ela está Para que eu possa ir lá Falar com ela E ela me apresentar Então pessoalmente Pessoalmente A missionária foi para lá Pessoalmente A missionária foi para lá E ela foi bem recebida Foi muito Mas muito Bem recebida Eu vi Depois de um tempo Que a missionária Partilhou um vídeo Um vídeo Da Dina No Instagram Da missionária Explicando o caso Da Dina E pronto Já sabem A ONG Atos Trabalha não só Com doações Mas também Com mantenedores Então a missionária Ela explicou No vídeo Explicando a situação Da menina Dina Que é um caso urgente E hoje pessoal Hoje Nesse momento Que eu gravo esse vídeo Já se fez A primeira consulta O Gideão Ainda não me informou Como é que foi A consulta Essas questões todas Mas ela lá Foram numa clínica privada Onde fizeram Essa consulta Então pessoal Quanto a estadia Da menina lá Na verdade Requer também Assim Alguns gastos Porque os gastos Que eu me refiro Estão intrinsecamente Ligados à questão Por exemplo Da alimentação Delas lá Porque o Gabriel Recebeu na verdade A família Recebeu a família Mas também Existem alguns Encargos financeiros Nós temos apoiado Com aquilo que tiver Dentro da nossa possibilidade Nós temos apoiado Com a alimentação Tanto que a missionária Disse que também Vai apoiar A Dina Lama E o Gideão Com a alimentação Eu quero agradecer Pessoal Esse vídeo Na verdade É um vídeo De agradecimento Eu não vi Pessoal Nesse vídeo Para fazer uma petição Não É mesmo só Para agradecer Primeiramente Agradecer A todos os amigos Que estão a tornar Esse momento possível Aquilo que era Impossível Que era Um sonho distante Agora está Se tornar realidade A viagem Foi muito difícil Alguns amigos Foram nos apedrejando Falar Laurindo Você não é sério No teu trabalho Você está vendo Que a situação Da menina É uma situação urgente Você não fala nada Você não leva No hospital Assim Eu claramente Eu posso entender Os amigos Que fazem Esse tipo De comentário Por quê? Por uma questão Porque os amigos Que fazem Esse tipo De comentário Eles vivem Em um país Que é Realidade Diferente Da nossa E claramente Que os serviços De saúde Lá são mais Especializados Do que aqui São mais amplos Do que aqui Então vocês viram A nossa luta Nós corremos Fomos atrás E outra questão É que muitas Das vezes Os amigos Eles têm sido Imediatistas Exatamente Esse é o termo Correto Temos sido Algumas vezes Imediatistas Queremos as coisas Na hora Queremos as coisas No momento Mas existe um processo Existe uma fase Que as coisas Vão acontecer Então é necessário Que a gente continue Lutando Não parar De lutar E respeitar O processo Eu dizia Que a missionária Tinha uma viagem Uma consulta No Brasil E quando Ela foi lá Tratar da sua saúde Quando voltou Ela ligou Me disse Laurindo Eu já voltei Traga uma menina Mas esse processo Todo Que nós ficamos À espera Foi quando a missionária Estava lá Alguns falaram Não Laurindo Se você levasse A Dina Naquele doutor Já seria Na verdade Operada Mas É que O facto Nós levamos Quando nós fomos Nos submetendo A outras consultas E o doutor Que atendeu a Dina Na primeira fase Ele já não está Lá Foi transferido Então é uma situação Que a gente foi lutando Foi lutando Então eu só quero Que os amigos entendam Outro sim Os amigos também Tenham Por exemplo É assim Eu às vezes Vou assistir o vídeo Do Laurindo E eu vejo Um determinado Projeto Que vai ser útil Para aqui Para a comunidade Então o que é que eu faço Eu entro no WhatsApp E envio para o Laurindo E eu imponho Para o Laurindo Que não deve ser assim Nós devemos enviar Os projetos Em forma de sugestão Conforme fez aqui O nosso amigo Neil Manend Que envia no Instagram Alguns projetos Que a gente tem executado Mas para a execução De um determinado projeto Não é só necessário Sugerir o projeto É necessário também Adiantar Porque toda aplicação Do projeto Requere recursos E muitas das vezes O que é que acontece Os recursos são escassos Mas os projetos São muitos Então é necessário Ver o que é que é prioridade O que é que não é prioridade E outra coisa É que A construção De um determinado projeto Não é da noite para o dia Isso passa em um processo E é necessário Que nós respeitamos Ou respeitemos Esse processo Afim de ser executado Com excelência Porque quando nós Somos imediatistas Pensar que tudo Que vem na cabeça Vamos executar Nós vamos fazer coisas Sem pensar E que depois Na verdade Pode nos custar caro Pode nos custar caro Então é necessário Que as coisas Sejam bem executadas Afim de fazermos Todas as outras situações Então O mesmo aconteceu Com essa questão Da Dina A Dina Ela passou em um processo Foi um processo De consulta Outras questões Então tinha coisas Que estavam no nosso alcance A gente fez Mas outras coisas Já não estavam mais No nosso alcance Por essa razão É que nós decidimos Esperar Das pessoas Que se disponibilizaram Em ajudar-nos Na verdade Para melhorar a saúde Da menina Dina Então eu não falava Sobre essas situações Porque eu não poderia Vir de maneira precipitada Falar de um assunto Tão importante E trazer mentira Para vocês Não Eu tenho que ser Verdadeiro convosco Eu tenho que ser Transparente convosco No que a gente está a fazer Então Coisas que eu ainda Não tenho a certeza Eu não falo Eu só falo Tudo aquilo Que eu tenho a certeza Na verdade Para melhorar o projeto Vocês sabem que A nossa missão é grande Nós temos estado aqui A fazer certos projetos Em volta da comunidade Mesmo no sentido De ajudar as pessoas É mesmo no sentido De ajudar as pessoas Outra coisa também É que muitas das vezes Os amigos vêm Eles Assim Me puxam já no WhatsApp Primeiro não me saúdam Não procuram saber Como eu estou E fazem já Uma determinada pergunta Começam a cobrar de mim É do tipo Assim envia a mensagem Onde é que está Onde é que está Por exemplo Aquela doação Um exemplo Onde é que está Aquela doação Eu falo amigo Você ainda não me saudou Nem sabes como é que eu estou Já estava a perguntar A doação Mas tudo bem Então de maneira educada A gente responde A doação X Nós levamos Para a casa Da fulana Não viste Mandamos no vídeo Citamos o teu nome Fizemos essas coisas todas No sentido da gente Ser transparente Mas é só para dizer Que nós que estamos Por exemplo Enfim do trabalho Também somos humanos Precisamos do vosso calor Precisamos do vosso amor Precisamos do vosso coraçãozinho Na verdade Para nos fortalecer A continuar a fazer O trabalho que a gente está A fazer O mesmo aconteceu com a Dina Nós respeitamos Um determinado processo Ela só conseguiu viajar Dessa vez Porque pronto Foi o tempo estipulado Nós fizemos tudo O que teve ao nosso alcance E ela está lá Agora já viajou Já está lá Bem E nesse momento Agora Nós vamos procurar Manter eles lá Mantê-los Tipo Sustentá-los A distância Com aquilo que tiver No nosso alcance Eu vou mandar Sempre atualização Sempre atualização Sobre a Dina Eu vou mandar Vou vos atualizar Sobretudo Concernente A questão da Dina As consultas Estadinhas lá O que é que lá está Comer Essas coisinhas todas Então Amigos é isso Eu agora Vou deixar aqui o vídeo O vídeo vai rolar Depois desse vai rolar O vídeo Onde a missionária foi lá Onde a missionária Abraçou a Dina Conversou com a Dina Tanto que eu depois Fiquei tão emocionado Pessoal Porque a mãe da Dina Ainda chorou Depois de ver a missionária Então pessoal Foi uma situação Muito impactante E obrigado a todos vocês Que tem nos acompanhado Que tem sido paciente Ouvindo Respeitando E também apoiando A gente faz tudo particular Todos os exames A gente vai fazer tudo particular Certo? Então precisamos Vou ter que gravar A foto de doação Mãe Joaquim Vou fazer um Pedir pra O pessoal Fazer uma autorização De imagem dela Tá? Já tem a arma Eu acho que ele já tem A autorização Pega os dados E os dados da mãe Tem bilhete aí da mãe? Tem bilhete aí da mãe Só pra eu tirar uma copa E eu preciso que faça Autorizando a imagem dela Autorizando a imagem dela É o que ajuda É o que ajuda pessoas Tá? Ajuda crianças Ajuda adultos Criança com desnutrição Criança doente Já tirei crianças daqui Levei pra Portugal Pra o Brasil Pra fazer tratamento Mas Nós Isso não é eu Que tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro O dinheiro vem De doadores Pessoas que já conhecem O meu trabalho E sabe que é um trabalho sério Mas Pra eles saberem Eu tenho que mostrar Entendeu, mãe? Então Eu vou ter que mostrar Que eu tô por causa da Dina Que precisa ir pra médico Que vai precisar fazer cirurgia Que se não conseguir tratamento Aqui em Luanda Nós vamos ter que mandar pro Brasil E pra isso Eu vou ter que colocar A imagem dela na internet Certo? Eu quero saber Se a mãe autoriza isso Será pra ela ter filmado isso, né? Filma aqui Porque até Até sair a autorização por papel Já tá filmando Até sair a autorização por papel Você filma Ela autorizando Pra que eu já possa Pra não perder tempo Entendeu, mãe? Então eu preciso que a senhora Autorize Pra que eu possa colocar o caso Da Dina na internet Pra pedir doação Pra tratar dela Porque aqui Eu não vou levar ela Pra hospital público Eu vou levar ela Pra hospital particular Todos os exames Nós vamos pagar Então vai precisar De dinheiro E eu não tenho Dinheiro tudo Pra isso Porque eu consigo Através de doadores Pessoas que conhecem Já o nosso trabalho Que sabem Que nós ajudamos mesmo Então a senhora autoriza Colocar o caso da Dina na internet Pra pedir ajuda Sim Autoriza? Sim Autorizado, né? Sim Tá bem Então eu já vou começar A divulgar Tá bem? Tá bem Pra nós conseguirmos Ajuda pra ela Tá bom? E o que vier Vai ser Todo o valor É destinado Pra o tratamento dela Tá bem? Tá bem E aqui Como é a questão Aqui Vocês estão precisando De ajuda Com alimentação Sexta básica Como é? Como é? Vocês estão precisando De ajuda De alimentação Vocês trabalham De onde vem o sistema Boa tarde Boa tarde Sou Raquel Caio A cidade da Poléia Vai ter essa família Vem no seu lado Está nos ativos E aquilo que o senhor Tem nos ajudado Temos partilhado com ele No período de alimentação Eu trabalho E trabalho É Meu esposo É que trabalha Minha esposa Trabalha É uma empresa Privada Trabalha Uma empresa Privada Ele E estamos aqui Né? E Por que eu falava? Realmente Não temos mesmo Sexta básica Nós compramos assim Diariamente Que vamos cozinhar No mesmo dia É tudo Sim E você tem quantos filhos? Tem um doce Primeiro que está com Sempre Esse que está Lá E aquele ali Sim E mesmo assim Você abriu a porta Da sua casa Para receber a sua família Nós abrimos Nós abrimos Nós abrimos Nós abrimos Temos que Dividiu Então a dormir aonde? Só tem um quarto Ou tem mais? São dois quartos São dois quartos Nós dormimos Né? Né? Se eles estão Vem aí Tem espaço Né? Sim Vamos aí Tá bem Vou providenciar A cesta básica Para dar uma ajuda Enquanto eles estão Aqui também Tá bem? Tá bom Tá filmar? Tô Gente, eu tô aqui com o caso Tô aqui com a Dina É uma princesa É uma princesa linda De 16 anos A Dina E desde 2016 Ela sofre Com uma dor muito forte Nessa parte Aqui da perna Ela veio do Uambo Na esperança Que nós possamos ajudar Nós não vamos decepcionar Porque Deus Foi quem tocou o coração Do Laurindo Pra entrar em contato Com a gente E lógico Que a gente vai ajudar No que a gente puder Eu já conversei com a mãe Já entendi o caso A Dina caiu Em um buraco Quando ela tinha 10 anos E não foi tratado Né mãe? Não foi tratado isso Levou ainda pro hospital E só passaram um gel Na perna E com o passar do tempo A Dina começou a ter Muitas dores Começou a aparecer Vários Como se fossem tumores Né? Furucos Não sei nem explicar Os médicos É que vão saber Falar melhor Então eu vou só mostrar Uma parte aqui Tá? Não levanta muito Pra não crescer a calcinha Aqui ó Essa perna dela E isso aqui tem mais Na parte de trás Ou é só aqui Só aqui E isso você pode ver aqui A perna dela Filma aqui Ajudar a Dina Que ele vai lhe curar Tá bom? Quer ver você andando Vai sentar Eu tenho certeza Que você vai andar Em nome de Jesus Já tá declarado Selado Em nome de Jesus E você vai andar Em nome de Jesus Deus vai fazer a parte dele E nós vamos fazer a nossa Tá bom? Sim E é isso E é isso gente Obrigada Mãe O Joaquim Vai ficar mais em contato Com a senhora Né? Pra quando for nas consultas Eu me levar Buscar Ela consegue sentar assim Como a gente Ou não? Ela consegue Tu consegue ficar sentada assim? Sim Consegue Consegue Cadeira de roda Pra transportar ela A gente pode pegar Em procurar a casa do amor Né? Não Tem uma cadeira de roda Tem uma cadeira de roda Ah ela tem cabelo de roda? Tá Tá ótimo Não precisa Não precisa Era só que eu já tava pensando Pra ela se movimentar Nos hospitais E depois Talvez Para a cadeira de roda Tá? Então Eu já vou começar A pensar aqui Ver o que a gente pode fazer Tá? E o contato É com o Gabriel Né? Gabriel é a A gente já tem Já tem um contato E assim que Conseguir já marcar a consulta A gente já avisa Pra ir Aí eles vêm buscar Sempre Tá? Eles vão vim buscar E vão vim trazer Sempre pra casa Tá bom? Vocês não vão andar de táxi Por aí não Tá bem? Tá bem Tá bom, Adina? Sim Agora vamos orar Pra Deus tocar nos corações Das pessoas Pra ajudar Porque o tratamento aqui é caro É caro, né? Mas Nosso Deus é dono do ouro e dá caro É isso? Entende, Adina? Então é isso Me dá um abraço Chega Tu vai ficar boa logo, tá? Sim Em nome de Jesus Vai ficar boa logo Em nome de Jesus Tá bom? Sim Tá bom, mãe? Deus abençoe, tá? Deus abençoe Fica tranquila E agora a gente vai fazer alguma coisa por ela Tá? E a mãe? A mãe tá chorando Muito sofrimento, né, mãe? Sim Mas Tudo tem sua hora, tá, mãe? Sim E a senhora deixou Mais filhos lá? Sim Pequeno, Grã? Pequeno Pequeno? Ficou com quem? Pequeno Tá fácil? Então a gente não pode demorar muito, né? Eu tenho que voltar E o pai trabalha lá? Na lavra? Sim Quantos filhos ficaram lá? Quatro filhos? Quatro, então são seis filhos Sim Se eu conseguisse uma casa aqui Ele vinha também pra morar? Aqui? Ou ele não deixa lá? Ele não sai de lá? Não? Mesmo com a casa pra vocês morarem aqui Ele não sai de lá? Acho que é uma questão de conversar com o pai Sim, sim Porque o que eu penso, talvez, possa demorar isso, né? Sim Esse tratamento, essas coisas De repente a gente arrenda uma casa Sim Em algum lugar Exato Com as mobilhas Coloca lá pra vocês terem o espaço de vocês Vamos logo saber com a primeira consulta Depois da primeira consulta é o que nós vamos saber o que fazer Tá bom? Não cometer nada Então, tô aí já Tá bem? Deus abençoe Amém Maravilhoso bom Deus Muito obrigado Porque tu és bom A tua misericórdia é boa E dura para sempre Deus amado Nós estamos gratos Aleluia Porque a Bíblia fala de uma casa que recebe visita Uma casa abençoada Recebemos uma visita Mas missionários estão aqui, Pai Venham fazer a tua obra, Deus Aleluia, Pai Nós somos gratos por tudo, Pai Por cada encontro, Senhor Aleluia Por cada resposta, Senhor Aleluia Que nós estamos à espera, Deus Dessa organização, meu Deus Nos consagramos Nas tuas mãos, Senhor, Pai Aleluia Mas nós acreditamos no teu poder No teu mover No teu agir, Deus Aleluia É o Senhor que toca em pessoas Aleluia Em corações, Deus Que possam se mover Nesta organização, Deus Aleluia Nós queremos ver a tua glória, Deus Aleluia Através desse trabalho, Deus Aleluia Esse propósito, Senhor Rei da glória, Deus Nós queremos testemunhar, Deus Aleluia Aleluia, Pai Vai de encontro às necessidades Senhores, Senhor Aleluia Daquilo que eles precisarem, Senhor Vem dar resposta, Senhor Vai tocar no estopedista Em cada doutor, cirurgião Com quem? Interferência, Senhor Vem com a resposta exata, Deus Em nome de Jesus Papai da graça Meu Pai Eu estou a entregar A missão Ana Fabiana E o seu companheiro Nas tuas mãos, Senhor Que o Senhor continue a lhes fortalecer, Deus Diz dessa força, Deus Aleluia A vontade de fazer a tua vontade Aleluia Que é servir Que é ouvir a voz do povo Os necessitados, Deus Aleluia Consagra a vida deles Nas tuas mãos, Espírito Santo Tudo vai ficar melhor Ele é o Salvador Ele é o grande Deus Ao seu tempo Tudo vai ficar melhor Ele é o Salvador Ele é o grande Deus O grande Deus Ao seu tempo Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus Linda a sua Glória a Deus